A escolha de fazer o curso foi porque já tinha curiosidade em relação à área de visual, então já trabalhava com edição de áudio e busquei uma escola realmente que já existia uma qualificação boa e bons profissionais. De início eu até pensava que você vai fazer um curso, pouco você vai conseguir produzir. Geralmente assim acontece, mas não, mas foi diferente, que realmente teve resultado. Dicas boas e que realmente conseguiu contribuir para que você, fora da escola, você consiga fazer um trabalho muito bacana. Se você tiver afim de aprender, pode vir para a Espaço Pix, você realmente aprende, você já sai daqui qualificado para o mercado de trabalho na edição de vídeo.